Alô pessoal, mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo, né? E agora, hoje, um vídeo um pouco diferente do que eu faço geralmente. Hoje eu estarei falando sobre o curso que eu divulgo aqui, um dos cursos, que é a Harmonia de Gigantes e estarei mostrando ele por dentro, estarei mostrando o curso por dentro, como é, então você vai ter a oportunidade de conhecê-lo. Aqui você está vendo primeiro a página de vendas, isso aí você tem acesso normalmente, né? Quando você, aqui mesmo na descrição você tem o link, aí você vai acessar essa página aqui. Está até mais bonita, mais moderna, né? Uma página mais moderna, estou descendo aqui, né? Aí você vai vendo toda a descrição do que é o curso, como é, o que aborda, né? Aqui em cima, né? Você pode ver como aplicar as técnicas de reharmonização e aprender harmonias poderosas. Se não aguenta mais ficar na mesmice, meu irmão, então você está no lugar certo. Aí, tem o Deus Nis Souza ali, a foto dele, né? Aí aqui está falando do curso, está falando de tudo o que ele te proporciona, vou descendo aqui, aí o conteúdo, nós vamos ver daqui a pouco, vamos entrar lá dentro do curso, vamos ver como é que é. Aqui o depoimento de alguns dos alunos, tem vários depoimentos e eles mostrando também, eles tocando aqui, você pode acessar lá na página de vendas. Tem várias perguntas frequentes, dúvidas, né? Aí as vantagens do curso, tem as garantias, né? Garantia de 7 dias, possui aulas em PDF também, tem bônus também, nós vamos ver tudinho. Está numa super promoção, ó, de R$310,98 e você pode pagar em 12 vezes de R$19,29 no cartão. Garantia aqui, tá bom. Então, isso aqui você tem acesso lá na página de venda, a página de venda, você tem acesso no nosso link que está aqui na descrição. Agora vamos entrar no curso, agora você está vendo o curso por dentro, né? Isso aqui você vê, você é adquirindo o curso. Aí aqui ele tem vários módulos, aqui tem quatro módulos e um bônus, só que esses módulos são imensos. Você vai ver aqui, ó, esse primeiro módulo aqui é o módulo dos fundamentos básicos. Ah, antes, deixa eu fechar aqui, deixa eu falar para você. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça, né? Dê o like nos nossos vídeos, para que esse conteúdo, os conteúdos que eu tenho colocado aqui, chegue para mais pessoas. E também, você sabe, agora eu estou com um e-book novo. Eu estava com dois e-books, um para iniciante, outro para o pessoal mais avançado. Agora eu estou com um e-book novo e aí atende a galera todinha, o pessoal que está iniciando e o pessoal mais avançado. Por que eu fiz esse e-book? Porque muitas pessoas estavam querendo adquirir esse curso, só que muitos deles eram iniciantes, não tinha muita noção de teclado ou noção nenhuma de teclado. Então, nesse e-book eu estou indo do básico, básico mesmo, para quem não sabe nada, e indo até o avançado, né? Coloco Voices, tem muita coisa lá. Então, tanto o pessoal iniciante quanto o pessoal avançado pode baixar esse e-book. E qual o meu objetivo nesse e-book? A pessoa que não sabe nada, ele adquire o e-book, lê o conteúdo que eu coloquei no e-book e já vai estar apto a adquirir esse curso, Harmonia de Gigante. Que aqui no Harmonia de Gigante, nesse e-book, por exemplo, até o pessoal, eu dou mais ou menos até tétrides, o assunto sobre tétrides. O pessoal iniciante não tem noção nenhuma sobre isso. Aí aqui do curso, ele vai a partir do assunto de tétrides, de tétrides para frente. Aí o curso é como se fosse um complemento ao que tem no e-book. O pessoal que já é avançado, já tem algum conhecimento, já pode adquirir o curso direto. Entendeu? Não precisa... Pode baixar o e-book, claro, que tem muitos voices lá interessantes. Mas assim, o pessoal mais avançado já pode adquirir o curso e já vai estar entendendo o assunto. Então, esse primeiro módulo aqui é para o pessoal que está começando. Aí já assistiu um pouquinho do... Já leu um pouquinho do meu e-book lá. Já tem alguma noção, tétrides, de todo esse assunto, escala, alguma coisa de escala. Aqui no curso, nos fundamentos básicos, você vê aqui, falando sobre campo harmônico, acidentes no campo harmônico, harmonia funcional, acordes adicionados, SUS, aumentados e alterados. Aí já entra no assunto de tensões, inversões, como aumentar a abertura da mão esquerda. Isso aqui é bem interessante. Como estudar? Ele dá uma dica de como você deve estudar. Acorde dominante na prática, diferença entre acorde diminuto e meio diminuto. É o assunto mais básico, né? Para quem já é avançado, não acrescenta muita coisa. Aí agora, aqui no segundo módulo, é que a coisa fica mais interessante. Aí já começa a falar sobre trítulos e acorde diminuto. Trítulos e acorde diminuto, parte 2. Quarto dos quartos, 251. Mas não é esse 251 que você conhece, não. É um 251 diferente. Temos também o 251, parte 2. E também... Mas, assim, bem diferente do que você conhece. Tensões no 251. Tensões no 251. Substituição dos acordes alterados. Empréstimo modal. Inversão de tríades. Estou falando rápido que é muita coisa, gente. Acorde semelhante. Esse assunto aqui é top, top. Aí ele entra no assunto de acorde menor com sexta. Esse também... Pô, fiquei doido com esse assunto. Aí ele ainda continua aqui falando sobre acorde menor com sexta. Substituindo acorde menor com sexta. Voice do substituto do acorde menor com sexta. Esse é top. É subdominante aumentado. Esse você vai pirar a cabeça, como o pessoal fala. Esse é muito bom. Grace Notes. Esse assunto é bem comum. Você vê muito dentro... Os músicos americanos fazem muito esse lance aí de Grace Notes. Grace Notes sem acordes diminutos. Esse também é muito show. 251. Ele passa alguns exercícios para a gente fazer. 251 é exercício tétrides. Sub-5, sub-5 acordes para acordes maiores, sub-5, sub-5 para acordes menores, maiores, menores. Movimento com acordes diminutos. Voice para acordes maiores. Poli-acorde diminuto. Deixa eu fechar esse módulo aqui, que ele é grande pra caramba. Senão eu vou descer muito. Aí, já vamos entrar no assunto de sobreposição. Esse também é muito bom. Está sendo muito comentado esse assunto ultimamente entre os tecladistas, né? Início é sobreposição. Acordes em bloco. Acordes em bloco, parte 2. Voices quartais. Voices quartais, parte 2. Acordes em sobreposição. Acordes em sobreposição, parte 2. Voices do trítono. Acrescentação com voz dominante. Acréscimo, né? Com voz dominante. Acorde em bloco na prática. Substituição com voz em quartal. Voices dominante. 251 com acordes em bloco. Sobreposição com o empréstimo modal. A hora certa de usar a sobreposição é drop. Deixa eu descer um pouquinho. Drop 2. Drop 2, parte 2. Drop 2, parte 3. Movimento com acordes com décima terceira. Sofisticando e reharmonizando com a inversão de tríade. Voices em meio diminuto. Voices em meio diminuto. Aplicação. Uperestrutura. Também muito usada no jazz e no neo-soul também. Uperestrutura, parte 2. Deixa eu fechar esse módulo. Olha só como é que esses módulos são enormes, né? O tamanho deles. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Aí aqui já entra nos exercícios. Tem vários exercícios aqui. Melodias para praticar. Melodia 2 para praticar sobreposição 2. Desafio da harmonia em bloco. Campo harmônico na prática. Aí tem uma música aqui em inglês que eu não sei falar o nome direito. E aí ele tem os bônus. Aí tem o Mario Bros. Reharmonizado. Para quem conhece. Aí tem uma outra música em inglês aqui. Que eu não vou falar o nome. Que eu não vou saber. Tom e Jerry. Nosso general é Cristo. É reharmonizada. Outra música em inglês aqui. É Justin Timberlake. Acho que é isso. Reharmonizado. É tudo sobre você. Reharmonizado. Brilha, brilha a estrelinha. Essa música é bem comum entre as crianças, né? É uma música americana. E reharmonizado. Tá bom, gente? Então é isso tudo aí. E um detalhe importante. Que ele está sempre acrescentando aulas novas. Não fica só nisso, não. Está sempre colocando aulas novas aqui. Então a tendência é crescer cada vez mais. Então eu recomendo a você adquirir esse curso. Porque é um curso top. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito. E vai te acrescentar muito na sua execução musical. Tá bom? Você vai crescer muito no seu vocabulário musical. Tá bom, gente? Então é isso aí. Curso Harmonia de Gigante. Eu acho que vale a pena, né? Porque eu estou patrocinando e divulgando aqui, não. Porque é um curso que realmente vale a pena. Se não valesse a pena, eu não iria divulgar. Se eu estou divulgando aqui, eu garanto que é um curso muito bom. Tá legal, gente? E Deus Nia, se você quiser conhecer o Deus Nia no YouTube, tem direto vídeos dele aí. Você vai ver. O cara toca muito, né? Ele cria cada coisa tremenda. Tá bom, gente? Então, para fechar, mais uma vez, pedindo para você se inscrever no canal, se você não é inscrito. Para dar aquele like. Para dar uma força para o nosso canal. Para que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. E adquire o nosso novo e-book, né? Que a gente está lançando aí e tem acesso a todos os nossos conteúdos aí. Tá bom, gente? Então, um abraço para todos. Deus abençoe e fique com Deus.